salve salve galera do canal venil sueldo e tudo bom com vocês galera quero desejar nesse vídeo um feliz natal a todos vocês tá galera tô aqui gravando hoje né não posso deixar de gravar para vocês aí fazer algumas videoaulas para vocês né afinal de contas é vocês que estão fazendo com que tudo isso aqui esse sonho vire realidade né pessoal galera vou mostrar uma coisa para vocês e olha e vocês se lembram dela e essa máquina aqui ela é responsável é praticamente ou tudo isso aqui porque foi por causa dessa máquina aqui que eu testei aqui no canal ela né que teve um vídeo 215 mil visualização só dando com essa belezinha aqui a wk máquinas da proeuro tá galera que essa máquina aqui ela atende muito bem no eletrodo eu já mostrei aqui no canal e vocês já viram vendo que ela queima muito bem no eletrodo 7018 6013 7018 certo hoje eu tô aqui para fazer um vídeo espetacular com essa máquina tá pessoal detalhe eu não fiz nada ainda tá como ela é tig eletrodo e em 220 volts e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo né é testando ela no processo tig e tal ok já liguei no 220 os cabinei dela já conectei aqui tá pessoal olha só você ver uma coisa e ela é painel digital uma bebezinha essa máquina aqui pessoal tá ela dá mais ou menos quase um palmo só tá pessoal tá pessoal então hoje nós vamos fazer um teste rigoroso com essa máquina eu vou fazer processo tig e processo eletrodo revertido no 7018 para ver se realmente essa maquininha aqui vai atender você e se ela atender aqui cada um que tá assistindo esse vídeo vai comprar uma da proeuro tá bom galera vamos lá testar essa máquina vamos lá agora e como eu só do que as outras máquinas topada essas máquinas e essa daqui é 225 eu vou topar também tá vou colocar em toda toda mesmo toda a operagem ela 225 mas no painel dela marca 230 topada ok ligação 220 vou soldar com a valenta 2 e meio aqui nesse nesse guia e aqui no outro guia eu vou soldar com eletrodo de 7018 tá pessoal 2 e meio vou fazer um de cada um e o bora ver o resultado dessa máquina porque eu já testei ela no canal no eletrodo e ela é fantástica hoje nós vamos fazer um teste diferente vamos fazer um teste onde eu vou soldar os dois processos com ela para ver se ela vai aguentar tá bom vamos nessa pronto aqui já dá para pegar a pegada né pessoal vamos lá vou pegar aqui minha luva e lembrando pessoal que dia 30 agora de dezembro nós vamos sortear o kit que eu coloquei o vídeo ontem com essa máquina tá pessoal então vai vai lá e segue arroba pro euro arroba veniu sueldo tá no instagram você tem que curtir o post oficial do sorteio e você tem que marcar os seus amigos lá nos comentários e quanto mais você marcar seus amigos mais chance você tem de ganhar um kit da pro euro e veniu sueldo tá bom vamos lá meter fogo primeiro vou começar no processo tigre tá eu coloquei como aqui a ventilação aqui é boa não tem muita não tem ventilação na verdade né não tá o espaço é bom para trabalhar eu coloquei o gás argônio em 10 tá bom em 10 10 está suficiente coloquei a máquina topada e um bora meter fogo aqui eu tô no tubo galera de 10 polegadas tá um tubo que aguenta fogo mesmo bora e olha só a pontinha quebrada daquele jeito que vocês que me segue sabe disso pontinha quebrada tá cerâmica número 7 tungstênio de um oitavo daquele jeito vamos lá e aí 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 é e aí Vamos lá. Eu acho que foi a solda mais bonita que eu já fiz na minha vida, pessoal. Meu Deus, que incrível essa solda, pessoal. Vocês não têm noção. Linda, mas linda, 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 linda. Eu vou mostrar para vocês. Linda, 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 linda. Gente, espetacular essa máquina. Como que pode uma maquininha desse tamanho queimar tão bem na TIG, né, pessoal? Eu já peguei serviços aí pelo trecho, galera. Aqui eu fui soldar com máquinas grandes e um filete desse aqui que eu dei já disparou logo. Armou ali a proteção, né? Para não queimar. Mas essa daqui eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão acreditar. Olha, rapaziada. Olha o alinhamento desse barro, galera. Olha o corte desse filete, gente. Eu estou impressionado, gente. Eu estou impressionado. Como que pode uma maquininha desse tamanho queimar desse jeito aqui? Ficou simplesmente espetacular. Galera, eu só vou virar a câmera aqui, tá? Que é para a gente... Para a gente mostrar isso aqui. Espera aí. Olha esse barro que eu meti com essa máquina. Gente, 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 gente. Gente. Olha esse barro que eu meti com essa máquina, pessoal. Olha aí, pessoal. Com essa abençoadinha ali da WK, olha. Olha o tamaninho dessa máquina, gente. E olha o que ela faz, pessoal. Vou tirar uma foto aqui. Gente, como que pode... Uma maquininha dessa aqui... Dar conta de jogar um barro desse, né, pessoal? Vou tentar tirar aqui, ó. Vocês viram aí... Que danadinha, né? Gente, essa máquina é espetacular, essa máquina, galera. Meu irmão, eu fiz um barro aqui valendo com essa abençoadinha. Agora eu vou tirar aqui os cabos, vou inverter. E bora queimar um 7018. Vamos lá. E agora a gente vai meter fogo, meu irmão. E aí E aí É, galera, eu tô ruim muito de eletor também não, eu peguei com mamão aqui porque não tinha onde escorar aqui, aí peguei com mamão aqui. Deixa eu ligar pra vocês, sua linda. Pode ligar essa linda, né, porque ela já provou que ela dá conta do recado, meu irmão. A menor máquina que eu já testei foi essa. E ela atende bem no eletor e ela atende bem na TIG. Então, pra você, vou mostrar pra vocês aqui agora. Pra você que quer comprar uma máquina, né, muito barata, que essa máquina é muito barata, pessoal, tá? Se pra você que quer comprar uma máscara digital também, top, foi essa que eu usei aqui, tá? Da Pro Euro. Então, você quer comprar uma máquina barata pra você treinar aí na sua casa, bem baratinha. Pra você fazer um tubinho de duas, pra você treinar aí um acabamentozinho. Mano, não tem como não indicar essa máquina, cara. Essa máquina é espetacular, tá? Lógico que eu tenho as máquinas aqui, né, outras máquinas. Mas essa máquina também, gente, vai lhe atender muito bem, tá? A máquina WK soldas da Pro Euro, meu irmão. Essa tá totalmente aprovada pelo Venil Sueldo. Eu vou mostrar pra vocês aqui o barro. Olha aí, pessoal. Na TIG e no eletrodo. A bichona aí, ó. Aí. Na TIG e no eletrodo 7018. Tá? Eu não vou escovar muito, não, tá? Porque dá pra você ver aí. TIG e eletrodo. É essa belezinha aqui, ó. WK Máquinas. Galera, painel digital, tudo bonitinho. Tá? TIG e eletrodo aí, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a demonstração que eu fiz da WK Máquinas 225. 220 volts, ok? Ela só é 220, ela não é bivolt, tá, pessoal? Foi sensacional. Tá? Joguei aqui, ó. Tanto na TIG como no eletrodo. Eletrodo 7018 e a TIG, galera. E olha aí o resultado. Ficou muito bom. E ela não disparou o negócio de proteção, não, tá, pessoal? Ela foi até o final. Queimei no eletrodo e queimei na TIG e ela foi embora. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi a demonstração da WK Máquinas da Proeuro. Que todos tenham um Super Natal e um Ano Novo muito bom, tá? E me ajudem. Deixa um like no vídeo se você gostar. Tamo junto. Valeu, Proeuro. É nóis.